A nossa próxima questão, a questão 161, vai trazer o seguinte texto. Um tanquinho formado de paralelopípedo reto retângulo tem em seu interior dois anteparos verticais fixados em sua base e em suas paredes opostas sendo perpendiculares a ela, conforme a figura. E aí vai entrar a entrada para abastecimento e você tem as medidas com essas paredes que vocês estão visualizando. Esses anteparos de espessuras desprezíveis estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e um quarto da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto e através de um duto que despeja a água, uma vazão constante, sendo necessário 12 horas para finalizar o seu enchimento. O que ele joga para a gente depois? O gráfico que descreve, em cada instante, a maior altura da coluna de água dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque é qual? Então tem três momentos aí para a gente analisar uma por uma, tá certo? Detalhe, pessoal. Quando a gente tem aqui o primeiro tipo, ele colocou aqui para a gente essas alturas. Então a entrada, vai entrando aqui a água e tudo mais, e ele vai fazendo esse movimento de encher até fazer todo o preenchimento. E aí, como ele colocou essas paredes para a gente perceber, então a gente tem que analisar usando um pouco da visão, até mesmo em forma de cálculo, se você quiser também, seria uma possibilidade, mas aí fica a critério, tá bom? de como é que seria essa vazão que é constante e faz todo esse enchimento durante as 12 horas. E aí justamente ele quer que você perceba qual vai ser, aqui no comando, como ele colocou, qual vai ser o gráfico que descreve, em cada instante, a maior altura da coluna de água dentre aquelas que vão ficar sendo formadas, tá certo? É uma questão aparentemente tranquila, mas de certa forma o aluno tinha que fazer uma análise de todos os gráficos, tá aqui, os cinco gráficos aqui para a gente, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente começa a fazer o enchimento, né, a gente tem que perceber que o tempo, ele é diretamente proporcional ao comprimento e à altura, né? Quanto maior o comprimento, quanto maior é a altura, o tempo vai passando e aí até preencher tudo. Então, como a gente tem aqui essa parede um pouco maior, ela vai levar um pouquinho mais de tempo. Então a gente já percebe essa primeira parte aí, que ele tem exatamente um pouco mais de tempo para fazer essa análisezinha aí. Natan, num segundo momento, na hora que ele ultrapassa essa barreirazinha, ele vai começar a encher essa regiãozinha aqui, ó. E aí na hora que ele ultrapassa essa barreirazinha, ele vai encher essa última aqui. Até justamente, em algum momento, né, vai igualar a altura, o nível da água que ele tem exatamente nessas três situações. Então, primeiro ele enche esse primeiro espaço, que é justamente onde está a entrada, para o abastecimento. Quando ele chega nessa altura, ele vai começar a vazar aqui para o segundo momento, esse segundo espaço, na realidade. Quando ele chegar nessa altura, ele começa a vazar esse terceiro espaço. E assim, ele quer justamente saber, mais uma vez aqui, ó, por mais dessas, essas medidasinhas de um meio, um sobre quatro, né, um meio, um quarto e tal, ele justamente quer saber, ó, esse tempo todo de doze horas. Tá certo? Então, Natan, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu, particularmente, quando eu olho para essa questãozinha aqui, eu tenho que ter muito cuidado logo no comando. Que é o que eu gosto sempre de chamar bastante atenção aqui, ó. O gráfico descreve, em cada instante, a maior altura da coluna de água, que tem exatamente dentre aquelas que vão sendo formadas, respectivamente quanto. Então, aqui, o que a gente vai fazer, ó. Eu, particularmente, gosto de fazer ela aqui, analisando da seguinte forma. Vou voltar aqui. E agora, depois de explicar cada detalhezinho, agora vem a resolução, tá bom? Então, doze horas seria o tempo para encher o volume total. O volume total tem o quê? Base L, altura H. Tá certo? Então, seria para preencher essa área aí. Vou botar aqui, ó, L vezes H. Quanto tempo para encher exatamente o quê? Exatamente essas partezinhas que ele colocou aí, ó. H sobre 2, que é justamente essa altura aqui, ó. H sobre 2, vezes L sobre 3, que seria esse primeiro espaçozinho aqui, ó. Quanto tempo seria necessário para esse tipo de situação? Ora, L corta com L, H corta com H, que é meio pelos extremos, multiplicando. A gente vai ter aí um total de duas horas. Então, esse espacinho aqui leva duas horas para ser preenchido, tá certo? Então, aí, ó, já posso, de certa forma, olhar no gráfico aquele tempo que leva duas horas. Vamos analisar aqui comigo, ó, para fazer o primeiro preenchimento, tá certo? Aqui ele vai de zero até duas. Aqui ele vai de zero até duas no item B. No item C, de zero até duas. O item D, ó, a gente já pode anular porque está enchendo. Se está enchendo, a altura está subindo. Então, não é constante. Então, não pode ser o item D e não pode ser o item E, porque não é constante. A partir do tempo isso aumentando, diretamente proporcional ao espaço. Então, ou é A, ou é B, ou é C. A gente já faz essa eliminação logo inicial aí, tá certo? Natan, agora eu vou agora para a segunda parte, que é justamente essa partezinha que tem essa alturazinha aí, tá certo? Vamos jogar a mesma proporção, ó. Doze horas é L vezes H. Essa partezinha aqui no meio, quanto tempo? Xzinho. E aí, ó, aqui vem o detalhezinho para a gente pegar e montar, ó. Ele pegou e tem exatamente aí o seguinte, ó. Essas três partezinhas que ele vai dividir. Eu vou pegar aqui, ó, e colocar a altura sobre dois, né? Deixa eu ver aqui direitinho, L, L, vezes H sobre dois, tá certo? Não é o do meiozinho não, né? É, não é o do meiozinho não. É justamente essa parte, L sobre dois, tá certo? Quando a gente faz isso aqui, ó, corta L, 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 doze dividido para dois é igual a seis horas. Seis horinhas seria esse espaçozinho aqui, tá certo? Ou seja, a maior altura, ela não vai mudar em seis horas, até as seis horas. Então, o que que significa isso, Natan? Significa que quando eu analisar aqui, ó, passar aqui, pronto. Em seis horas, você lembra que passou até duas, não foi, ó? Que foi que eu acabei de descobrir? Que até seis horas, que até seis horas, ou até seis horas, tem que permanecer o mesmo. Não vai mudar. Aqui eu tô vendo que até seis horas não muda. E nos anteriores aqui, ó, até seis horas não muda. Mas aqui ele mudou, ó, às quatro horas. Então, não pode ser o item A. E é constante até seis horas. Ou seja, não pode continuar mais do que seis horas. Porque de seis pra frente, ele vai aumentar de novo. Justamente porque não é constante acima de seis horas, tá bom? Então, por eliminação, o nosso gabarito aqui, ó, é a letrinha B, exatamente por conta desse detalhe aí, até as seis horas, que foi o que eu fiz, mais uma vez, só pra deixar claro. Eu fiz a regrinha de três pra achar as primeiras horas, que eu descobri que eram em duas. E depois eu fiz a mesma proporção, só que pegando aí a metade. Metade de quê, Natan? A metade da minha aresta, no caso aí, da base, tá certo? Que a gente manteve aí, no caso, a metade da altura pra gente obter aí exatamente esse pedacinho aí que eu coloquei pra vocês, tá certo? Então, por isso que a gente achou seis, então seis horas é o momento que vai continuar constante. Gabarito, como eu disse, letra B. A questão aí não é uma questão fácil, né? Essa aí não é uma questãozinha fácil. Então, com certeza, ela vai ter aí um grau de eficiência, né? No caso aí, baixa, em relação à TRI, por conta desses detalhes. Então, vamos lá.